Talvez 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 por não saber falar de cor Imaginei Talvez por saber o que não será melhor Aproximei Meu corpo é o teu corpo O desejo entrega-nos Sei lá eu o que queres dizer Despedir-me de ti Adeus Sei que se falasse Era fácil De entender Talvez por não saber Falar de cor Imaginei Triste Triste Para quem sou E se ao menos Talvez tu fosse Igual a ti Eu Eu já não sei Se sei O que é sentir O teu amor Não sei O que é sentir Se por falar Falei Pensei Que se falasse Era fácil Era fácil De entender Eu já Não sei Não sei Não sei se sei Não sei se sei O que é sentir O teu amor O teu amor O teu amor Não sei O teu amor O teu amor O que é sentir Se por falar Falei Pensei Que se falasse Era fácil Entender 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 O teu amor Se planoped Entender Isto A Sgame Gê Obrigado.